Já faz um tempo que nós não falamos mais sobre as enquetes aqui no canal e eu quero retomar esse quadro toda semana, né? Pra quem não tá ligado, quem não acompanhava, nós colocamos várias enquetes, né? Segunda, quarta e sexta, às quatro horas da tarde tem uma enquete pra você ir lá, dar sua opinião, votar. E daí nas quintas-feiras, né? Eu viria, eu ven... é, agora eu vou voltar, mas eu vinha com um vídeo falando, lendo o comentário de vocês, vendo o que vocês acharam e dando a minha opinião também, só que por conta da correria desses últimos jogos, né? Que tem me consumido pra caramba, eu trabalho sozinho, então fica complicado, eu acabei não fazendo mais esses vídeos, mas agora eu quero retomar, tá? Hoje nós vamos ler pelo menos umas duas, três enquetes aqui, onde eu vou dar a minha opinião e eu gostaria de saber a sua também, que é muito importante. Se você não participa ainda das enquetes, meu, fica ligado, vai lá na aba Comunidade do Canal, tem enquetes lá pra você, participar e quem sabe a sua enquete não é lida aqui e a gente dá a opinião sobre ela, né? Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber, bora lá! Então vamos lá, pessoal, deixa eu colocar aqui na enquete... Vamos lá, a primeira enquete que a gente vai dar uma olhada aqui foi uma que nós colocamos há sete dias atrás, tivemos 15 mil maninhos e maninhas que votaram, eu agradeço de coração, muito obrigado por ter participado, tá? E desses 15 mil votos, olha aí, 77... Bom, vamos lá, Christopher Judge, a voz atual do Kratos, se recusa a fazer o Kratos jovem em respeito ao T.C. Carson, a voz original do personagem, né, lá dos jogos antigos, né? Na minha opinião, ele agiu bem, mas na sua opinião, em um possível remake, vamos lá, aí aqui tinha a opção, paga mais que ele aceita fazer o remake. Depois, nós tínhamos a opção de traga o T.C. Carson novamente, né, pra fazer os clássicos. E por fim, nós tínhamos o Manuel, se ninguém fizer, traga um novo dublador. Galera, eu acho, achei muito legal, né, esse lance do Christopher Judge, né, eu achei muito bacana ele não querer, né, fazer uma imitação do que o T.C. Carson fazia, até porque seu timbre de voz é bem diferente, na minha opinião, não ficaria legal, né? Mas eu achei bacana ele respeitar o... nós fizemos um vídeo sobre isso, tá? Depois dê uma olhada, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo pra você dar uma espiada. Mas, basicamente, ele recebeu, pra quem não tá ligado, né, ele recebeu um convite e nesse convite ele poderia, né, ou melhor, nesse convite era pra ele fazer a voz do personagem jovem. Ninguém sabe ainda ao certo se esse convite era, né, pra ele tá fazendo essa DLC, né, Valhalla, que quem jogou sabe que no final Kratos confronta o seu eu mais jovem, né, e ali nós tem um monólogo, porque o Kratos jovem não fala. Pode ser que na ideia inicial, né, eles realmente queriam ali colocar o Kratos falando, né, tendo ali uma conversa com ele mais jovem e porque o Christopher negou isso aí, fizeram um monólogo. Ou pode ser, né, o que a galera mais gostaria que fosse aí, né, é um remake da trilogia original e aí ele disse que não faria e tal. Bom, na minha opinião, eu acho que vou com a galera, tá? 77% votou em traga, né, o TC Carson novamente pro personagem em um possível remake. E eu acho que faz todo sentido. Se fosse um remaster, não precisaria, porque um remaster um pra um poderia utilizar as mesmas falas e tal. Mas um remake, geralmente, é feito o jogo do zero. Os caras colocam uma profundidade maior na história, agrega coisas pra enriquecer, né. Hoje o mercado é diferente, é legal colocar um enredo mais pesado e tal. Então, com certeza, seria interessante ter o TC Carson dublando novamente o personagem original. Só que eu acho isso quase que improvável, né, ou vai depender do tanto de dinheiro que vão oferecer pro cara. Porque existe uma treta aí, né, entre ele e a Santa Mônica. Porque quando fizeram o God of War de 2018, ninguém falou nada pro TC Carson e ele comentou que ele ficou chateado com isso, né. Ele só soube que o jogo de 2018 existia, né, quando anunciaram o trailer. E desde então, ele sempre foi o Kratos, né. Então, ele ficou cabreiro, né. Segundo a Santa Mônica, é por conta de ter um mesmo personagem, uma mesma pessoa dublando e dando os movimentos que escolheram, né, o Christopher Judge. Mas, na real, a gente não sabe. Então, eu não sei, né, se essa mágoa aí poderia ser abafada com dinheiro ou se ele realmente não voltaria. Até o momento, em um possível remake, o Kratos está sem voz. Não tem voz pra ele, né. Sobre ter um novo dublador, cara, se realmente Christopher Judge não quiser fazer, TC Carson não quiser voltar, obviamente que num remake teriam que fazer, então, um dublador novo. Teriam que trazer um dublador novo com uma voz muito parecida. Impossível? Não é, mano. Não é, né. A gente sabe que tem muita gente aí nesse mundão. Tem muitos profissionais. E, claro, que achariam, sim, alguma voz parecida ali entre TC Carson e entre Christopher Judge ali pra dar um equilíbrio. E eu acho que isso poderia acontecer, assim, super de boa, tá ligado? O que você acha? Comenta aí. A próxima enquete que nós vamos comentar aqui é sobre as armas que vocês gostariam de ver o Kratos utilizando, né. Mediante aí as armas que o Tyr usou na DLC de Valhalla. Das armas que vimos Tyr usar, qual delas você gostaria que fosse jogável? Sei lá, digamos que um dia fossem, né. Você escolheria o quê? Nós tivemos aí 15 mil maninhos e maninhas que votou. Muito obrigado por isso. Vamos dar uma olhada aqui, ó. E nós tínhamos três opções. A Kopech, que é a arma egípcia. A Katana, ou Kataná, que é a arma japonesa. E a Makua-Rut. Eu acho que é assim que fala. Que é aquela arma asteca, maia, lá, enfim. Aqui nós temos alguns comentários. Vamos lá. Nós temos o comentário do Vandrius. Cleitão é bruto demais pra essas armas fininhas. Tem que usar o porrete bitelo mesmo. Gosto de jogar com dano de conclusão barra atordoamento. O Alon comentou. Imagina um Kratos com um porretão enorme batendo nos inimigos, fazendo a tela tremer muito. Ia ser massa demais. Normalmente eu votaria na Kopech, mas seria apenas uma versão alternativa das lâminas do caos no meu ponto de vista. O Solari. O Makahuchi combina mais com o Cleitão pesadão e tal. O Katana não combina nem um pouco. Afinal, é uma arma que exige mais destreza e o Cleitão é pura força e ódio. Depois nós tivemos aqui, deixa eu ver. O Igor. A Kopech não ia ser muito diferente das lâminas. Mas a Katana não ia fazer o mínimo sentido. O Kratos com uma espada e tal. Beleza. Tá. Todo mundo, aparentemente, a maioria pelo menos, né? Gostaria do Makahuchi, pelo menos nos comentários. Mas, esmagadoramente, 70% escolheu a Katana. Não sei se é porque gostam da temática samurai, né? Ou, sei lá, mano. Mas, olha aí. Nos comentários mostra uma coisa. Mas, aqui, mostra outra. Minha opinião. Primeiro, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria muito de ver um Kratos no Egito. Então, obviamente, a Kopech seria a minha escolha se existisse, né? Um jogo nesse tema, tá? Katana. Eu concordo com a galera. Eu acho que não combina com o Kratos. O Kratos, ele é muito travadão, né? Muito bruto e tal. Eu acho que uma espada, assim, seria... Pro Atreus, talvez, futuramente? Eu não sei. Mas, eu acho que, realmente, pro Kratos, dessas três, a que mais combinaria seria a Makahuchi, tá? Eu tô falando assim, mas eu não sei o nome. Como é que fala isso aqui direito, não, tá, galera? Tô falando Makahuchi, mas... Macarrão. Eu acho que essa daqui seria a mais interessante mesmo, né? Dele utilizar. Tipo, que nem ele utiliza o machado mesmo ali, pá, batendo e voando o cara pra cima, pra baixo. Uma arma de extremo... extremo dano. E peso também. Eu acho que, das três, essa, de fato, combina mais com o personagem, tá? Então, assim, eu adoraria saber a sua opinião. O que que você acha, né? Dessas duas enquetes que nós falamos hoje. Tem mais, mas nós vamos deixar pra próximos vídeos. Participe dessas enquetes. Elas acontecem às quatro horas da tarde. Toda segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Da semana, vai lá, participa, dá a sua opinião. Que tá sendo muito legal, né? Agradeço vocês que estão indo lá participar. Dessas duas em questão, se você não votou, vai lá votar. Deixa a sua opinião lá. E nesse vídeo também, tá? Que eu quero saber o que que você acha quanto a... As armas, né? Do Kratos. E o outro tema também que nós abordamos aqui, tá bom? Beijo no seu coração. Sucesso. Tamo junto demais. Até a próxima, se Deus quiser, pessoal. Valeu!